Uma corda esticada puxa É assim lá na Ilha Terceira Ilha de Toiros do Jovem de Guilherme É assim lá na Ilha Terceira Ilha de Toiros do Jovem de Guilherme Terceira estica a corda em todo lado Há toiros e mais toiros que ilha esta Terceira traz ao cunho do passado Açores, oito ilhas e uma festa Há toiros afreado e há festa Há toiros estica a corda pelo chão Há festa afinal que ilha é esta Há toiros joaninas mutirão Uma corda esticada puxa O que é? Chegou o verão Um foguete que estala no ar A entrada vai começar Puxa a corda pela ilha inteira Quando há toiros há festa na ilha É assim lá na Ilha Terceira Ilha de Toiros do Jovem de Guilherme É assim lá na Ilha Terceira Ilha de Toiros do Jovem de Guilherme Uma tasca e as lapas bem fresquinhas Hoje há uma tourada nas voltinhas Um abraço de um grande amigo meu Também há festa no porto judeu Não me perguntas onde é a tourada Porque há toiros por essa ilha inteira Hoje há sopa de corno e marrada Se queres tourada tens que ir à terceira Uma corda esticada puxa O que é? Chegou o verão Um foguete que estala no ar A tourada vai começar Puxa a corda pela ilha inteira Quando há toiros há festa na ilha É assim lá na Ilha Terceira Ilha de Toiros do Jovem de Guilherme É assim lá na Ilha Terceira Ilha de Toiros do Jovem de Guilherme Uma corda esticada puxa O que é? Chegou o verão Um foguete que estala no ar A tourada vai começar Puxa a corda pela ilha inteira Quando há toiros há festa na ilha É assim lá na Ilha Terceira Ilha de Toiros do Jovem de Guilherme É assim lá na Ilha Terceira Ilha de Toiros do Jovem de Guilherme É assim lá na Ilha Terceira Ilha Terceira Ilha de Toiros do Jovem de Guilherme É assim lá na Ilha Terceira Ilha Terceira Ilha Terceira Ilha Terceira Ilha Terceira